Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, João Guilherme? Oi! Gravou um vídeo pra minha avó esses dias na formatura. Foi! Ah, eu gravei mesmo, é a senhora. Eu queria conhecer a senhora. É a senhora seguidora. Assista o senhor. Eu adoro seus vídeos. Obrigado. Isso o motivo. Me sigo mesmo. Me sigo mesmo. Adoro. E guardo pra mostrar pra ele. É? Que legal. A gente faz vídeo pra toda a família, tá? É pros militares, é pra mãe, é pra avó, é pra criança, é pra todo mundo. Eu comecei a seguir uma vez e de repente falei, nossa, gostei. Aí comecei a seguir todos. Que legal, que bom. Eu fui seguindo, seguindo, seguindo. Tô seguindo até hoje. Obrigado, viu? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você. E esse guerreiro aí, o que ele é seu? Meu neto. Seu neto. Tá indo bem aqui? Graças a Deus. Nossa, é um orgulho pra gente. Tem ele e tem mais dois sargentos aí juntos também. Tem também? Ah, imagina como é que é o professor, né? Já são formados aqui na escola? Já são formados. Trabalham aqui, é isso? Não, aqui não. Eles são do quartel. Do exército. Do exército, tô? Do exército. Ah, é? Que quartel é esse? É um em Blumenau. É mesmo? Outro aqui em São Paulo. Tá na ESA, né? Nossa. Ah, é? Foi essa semana agora a formatura. A formatura, eu tava lá na ESA. Você tava? Foi, eu fui filmar. Eu tava lá também. Você foi na ESA? Eu fui. Ué, então tem lá um... Eu tenho muito vídeo ainda pra publicar. Tem muito, tem muito, muito vídeo. Eu vejo quase todos. Isso, tem muito que eu ainda não coloquei, que eu vou colocando aos poucos. Eu estava na ESA, um calor danado. Ah, mas fazia o que? Faltava água, a senhora lembra disso? Foi terrível, mas foi muito bonita a formatura, né? Foi linda. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Agora vamos fazer aquela foto. Aqui é isso aí, ó. Aquela foto histórica. Ali e lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns, hein? Continua com seus vídeos. É maravilhoso. Isso que motiva a gente a continuar, tá? Tá bom. Se é assim? Beleza, obrigado, cara. Tchau. Vou vir na sua formatura, hein? Porra, é sim, cara.